Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 700 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Gente, reviewzinho desse brinquedinho, eu não entendo nada do assunto, tá? Mas eu já tive um desse e ele quebrou, ele quebra muito fácil, o plástico dele é muito frágil, mas ele ajuda, ajuda bastante em situações aí que você está com pneu murcho, né? Precisa chegar até o borracheiro, ele ajuda bastante. Ele esquenta muito, viu gente? Essa parte aqui esquenta muito, queima inclusive a mão, você tem que tomar cuidado. Você não pode ficar ligando ele muito tempo, que ele começa a aquecer, aquecer muito e dá problema, tá? Acho que é de 7 minutos a 15 minutos, né? Mas ele demora muito mais para encher o pneu do carro, pelo menos o meu outro demorava. É igual a outra de 300 PSI, o problema é o seguinte, você está enchendo e tem um furinho lá, né? Então é aquela luta, né? O furinho está liberando o ar e esse, entendeu? Às vezes o furo é tão grande que não adianta, não consegue. Não tem ar suficiente para encher, então tem isso daí também, né? No manual diz o seguinte, para não deixar ligado por mais de 15 minutos, tem que deixar resfriar, né? E se ele estiver com 5 bar, que é a marcaçãozinha aqui, mais de 5 bar, eu nem sei ver, viu gente? Tem que só usar por 7 minutos, que daí está forçando muito ele, tá? Bom, mas ele funciona muito bem sim, tá? Ele é lerdinho, é muito barulhento, mas funciona muito bem sim, tá? Então, aqui ó, aqui essa parte vai... Essa parte aqui vai no... Esse barulho de fundo aí é minha gatinha. Nossa gatinha aqui, né? Ó. E o outro barulho é meu estômago roncando que está na hora da janta. Então, ó, aqui você coloca no pneu, fecha aqui e pronto, ele começa a soltar o arzinho, né? E aí, aqui liga no esquerdo do carro, que é 12 volts, tá? Agora, não tem botãozinho, esse modelo não tem botãozinho. Se ele ligou, ele já começa a trabalhar. E daí você tem que tomar cuidado para não queimar a sua mão aqui, né? E tem que ficar de olho aí. Geralmente, assim, enche o pneu pela metade, mais ou menos, para chegar até o... O bom cheiro. Deixe que não seja longe, né? Senão é melhor encher mais, né? Mas tem que tomar cuidado para não rasgar o pneu, viu, gente? Tem que tomar muito cuidado. Se ele tiver muito... Um furo muito grande, você enche pela metade, você anda um quarteirão e já murcha. Daí rasga o pneu. Daí você fala, poxa, mas o compressor é uma porcaria. Não, é que estava furado o pneu, né, gente? Aí ele fez a parte dele, ele encheu. Mas aí o furo estava muito grande, daí não dá conta, né? A única coisa que eu realmente acho que faltaria nele, duas coisas, né? Isso daqui vai ser mais forte. Acho muito frágil. O meu outro foi despedaçando tudo, quebrou, né? É muito frágil mesmo, tá? Isso daqui, por exemplo, ó. O meu outro caía na mão, de vez em quando. Esse daqui está no mesmo caminho. Então, ó. Tinha que ter um botãozinho de ligar e desligar também. Ele com essa coisa de ficar fervendo, né? Era legal ter um botãozinho de ligar e desligar aqui, né? Por outro lado, o borracheiro que veio aqui da última vez, o dele tinha um botãozinho de ligar e desligar. E como ele consome muito, são mais de 7 amperes, os botõezinhos geralmente aguentam 6 amperes aí. Os mais comuns aí que se colocam, o botãozinho dele começou a sair fumaça. Então, tem isso daí também, né? Precisaria de ser um botãozinho de 10 amperes, alguma coisa assim, né? E tudo é custo, lógico, né? Daí ficaria mais caro também, né? Mas é muito bom sim, gente. Vale a pena sim você ter ele, deixar no porta-mala do carro, numa emergência. Por exemplo, você está indo viajar, deu uma murchada no pneu, né? Aí você fala, furou o pneu. E agora? O que adianta eu estou com isso daqui? Se me furou o pneu, eu vou andar 100 metros, não, 100 metros também é pouco, muito pouco, né? A não ser que daí o furto está muito grande. Eu vou andar 2, 3 quilômetros, o pneu vai estar no chão de novo, não me adianta nada isso daqui. Aí que você se engana. E por que você se engana? Porque você tem o step no carro, né, gente? E o step muitas vezes está murcho, a gente esquece de calibrar, ele fica lá, né? Daí você vai, em vez de encher o pneu que está furado, você vai encher o step. Vocês não entenderam? E o step não vai estar furado, né? Então, aí você troca o pneu e vai com o step até o posto mais próximo, que vai indicar um borracheiro, alguma coisa assim, e também tem um negócio de encher no posto também, né? Agora, prepare-se para ter paciência, porque demora muito, mas muito. Eu não cronometrei, gente, mas demora demais, demais. É difícil por causa disso, porque o pneu já está furado, né? Com exceção do step, mas no step eu não testei. O negócio já você não sabe o tamanho do furo, então vai variar muito. Se eu falar, ah, em 20 minutos aí, e você não pode deixar ligar do tanto tempo que ele começa a se derreter. Então, vamos ver, mas se eu falar assim, em 10 minutos ele consegue encher metade do pneu. Aí você fala, poxa, o meu demorou 40 minutos, eu tive que ficar indo de tantos em tantos, desligando, deixando ele esfriar, aí tem esse problema, gente. Acontece por causa disso, por causa do tamanho do furo. Então é muito difícil dizer o tempo que ele demora, mas geralmente ele demora bastante, principalmente se o pneu estiver no chão mesmo, aí demora demais, demais mesmo. Mas sim, ele consegue sim, o pneu está no chão, ele consegue encher a ponto de ir levantando, você vai vendo, levantando mesmo o carro. Então ele é forte, é forte mesmo. Ele sai muito pouquinho ar, mas é muito forte mesmo, tá? Eu vou ligar ele para a gente ver. Eu vou colocar ele para encher essa sacola, mas só um pedacinho dela, senão ele ferve. Tem isso, gente, tem isso daí. Esse é o que eu vou conseguir ligar, que eu estou com uma fontezinha de 12 volts, eu já liguei, mas ela está daquele jeito, liga, não liga, está meio, né? Mas vamos lá, vamos tentar. Então vamos ver. Vai fazer bastante barulho. Eu já vou até deixar na sacola aqui, para não perder tempo, para ele não ficar... Ó, a sacola está murcha, deixa eu murchar ela aqui. Ó, está murcha, tá? Então vamos lá. Para não perder tempo, já que ele fica bravinho, já que ele fica... Será que vai sair mesmo com esse negócio fechado? Ou vai fechar ele? É, é melhor deixar. Melhor deixar assim, na dúvida, né? Deixa eu colocar ele aqui. Agora eu tenho que fechar bem, murchar de novo, saco? Tem que tirar isso daqui, daqui das partes de metal dele, que é tão... Esquenta tanto que ferve o negócio. Vamos ver se vai dar para a gente ver enchendo? Vamos lá. Ele é bem barulhento também, viu? Vamos lá, vamos lá. Ah, deu para ver, né, gente? Funcionou direitinho. Já está quente. Então um pouquinho que funcionou, ó, já não dá para pôr a mão direito. Esquenta bastante mesmo. Deixa eu desligar aqui as fontesinhas. Então é isso aí, amigos. Gostei, gostei bastante sim. Como eu já disse, é meu segundo. O primeiro, eu acho chato realmente a fragilidade do material. Tudo bem que não é um produto caro, né? Mas ainda assim, eu gostaria que tivesse duas linhas, né? Uma linha mais barata e uma linha mais cara. Mesmo que fosse o dobro do preço, mas que durasse mesmo, né? Durasse bastante, materiais mais fortes, né? É lógico que você tomando cuidado vai durar. O que você não pode fazer de jeito nenhum é deixar ele muito tempo ligado, tá? Porque daí ele vai começar a se derreter, literalmente, né? Sai fumaça, é uma complicação, tá? Ele vai... Ele esquenta demais, demais mesmo, tá? Então, esse é o principal cuidado, né? E... Mas é isso. Conversa com o seu borracheiro. Vê o que ele acha. Provavelmente ele vai falar que não substitui nada. É lógico que isso daqui marca tudo errado. Ok. Mas em uma estrada que você está e está com o step vazio, isso daqui vai te ajudar, né? Tanto que o borracheiro eu chamei e ele trouxe o dele embaixo do braço. Então, vocês não entenderam? Então, ele falou, olha, vou tentar primeiro. Se não der certo, vou trazer um macaco e dois pneus pra... Pra... Pra levar o carro, né? Pra arrumar os pneus, né? Então... E... Eu acho que ele ia fazer isso mesmo, né? Ou ele ia tirar os pneus, eu já nem lembro, gente. Eu já nem lembro. Mas foi uma coisa assim. Isso aconteceu algumas vezes, não foi uma vez só, tá? Da gente sair na garagem e o pneu tá no chão, tá? E... Segundo ele, alguns dos motivos é estar com a calibragem muito baixa. Foi murchando, murchando. A calibragem ficou baixa e acabou vazando, né? Pegando um buraco, alguma coisa. Mas aí, ele acha, ele não é uma certeza que foi o que aconteceu. Há várias vezes, ou algumas vezes, que como o bairro tem muito buraco, o pneu vai passando, passando no buraco e vai vazando o ar, assim, descolando e pode ter acontecido, né? Então... Mas, né? Agora, eu vou poder chegar até ele pra arrumar o pneu. Aí você fala, pô, mas não furou? Algumas vezes não fura. Algumas vezes ele enche, tá tudo normal. Daí ele fala, poxa, mas acho que descolou o pneu. Sei lá o que aconteceu. Então, quando acontecer de novo, eu já vou poder fazer, levar nele, daí ele verifica se está murcho mesmo, se não está, ou melhor, se está furado, se não está. Então, é isso aí, amigos. Mas é um aparelho indispensável, na minha opinião, tá? É um compressorzinho indispensável, apesar da sua fragilidade e da sua limitação, que não pode usar muito, que ele ferve. Acho ele indispensável, sim. Lógico que eu esqueci de falar, que ele enche outras coisas, deixa eu ver, bola, deixa eu ver o que está escrito aqui. Cadê, cadê? Ah, então, olha lá. Ele enche com chão inflável, bolas, né? E pneu, pneu de bicicleta, cadê, cadê? Ah, então, olha lá. O colchão inflável tem que encher até ficar firme, mas não pode exagerar, senão explode o colchão inflável, porque ele é muito forte. Ele tem uma pressão muito forte mesmo. Ele sai pouquinho ar, mas tem uma pressão muito, muito forte mesmo. Então é isso aí, amigos, espero que o vídeo seja útil. Ah, vamos perguntar quanto eu paguei. Foi R$59,00. Se você ver o vídeo daqui a 10 anos, ele vai estar R$590,00. Espero que não, mas é possível, né? Mas então é isso aí, amigos. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal, depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 700 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos, e até mais. Tchau, tchau.